O que nós precisamos hoje aqui é assinalar um encontro que visa naturalmente dar relevância, naturalmente literária, porque vai ser muito o enfoque deste primeiro encontro sobre a vida, a obra e o mito em volta de Luís Vaz de Camões, mas o que nós pretendemos naturalmente é que este encontro temático tenha naturalmente uma grande sustentação científica e naturalmente que este encontro só faz sentido se ele puder ser alimentado, do ponto de vista científico, por quem efetivamente tem já um percurso de investigação, de produção, de divulgação e difusão de conhecimento acerca de Camões. Obra, vida e mito Camões por Chaves foi o mote para a realização de um encontro literário-científico que decorreu em Chaves nos dias 6 e 7 de março no Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, realizado em parceria com o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra. Começa por ter como primeira motivação a tese defendida por vários estudiosos sobre a vinculação, digamos assim, da família Camões, ou pelo menos do lado dos antepassados paternos de Camões ao território flaviense e em particular a Vilar de Nante e vai naturalmente discutir isso, mas ultrapassa essa primeira motivação. Insere-se numa recapitulação do que sabemos e do que ainda continuamos a não saber com precisão sobre a trajetória de Camões, a sua vida, para daí partir para as hipóteses de projeção dessa vida e da personalidade que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo, a projeção disso na sua obra e depois passamos para outros aspectos que são mais importantes, é como a que essa narrativa, digamos assim, sobre a vida e a obra de Camões foi sendo recebida e irrefeita ao longo dos séculos. Dois dias de um percurso de descoberta, valorização, afirmação e conhecimento sobre a identidade de Luís Vaz de Camões para aferir a veracidade do seu percurso por terras flaviense num encontro que contou com cerca de 150 participantes. Hoje aqui a dar um primeiro passo, que é um passo de cooperação formado através de um protocolo e, portanto, formalizado através de um acordo firme que permite, pois, produzir conhecimento e produzir, digamos, uma proposta que possa permitir que todos se identifiquem e que não só os parceiros, naturalmente, deste Centro Interuniversitário, mas também as outras autarquias, enfim, outras associações, porventura, outros investigadores ou outros amantes deste grande escritor, para que nós possamos, depois, ter uma proposta muito forte, muito atrativa, apelativa e possa permitir que nós possamos desenhar, a nossa ambição imediata é desenhar um roteiro, mas depois, porventura, que se possa concretizar noutro tipo de soluções, mas, sobretudo, querendo fazer duas coisas essenciais, que é, naturalmente, valorizando a língua portuguesa, valorizando o dos escritores maiores da língua portuguesa, mas também, naturalizando o território e valorizando as singularidades turísticas, cada um deles, e eu acho que este casamento é um casamento perfeito e tem tudo para dar certo e nunca dar em divórcio. A difusão e promoção da investigação temática foram legitimadas com a assinatura do protocolo de colaboração do município de Chaves com o Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra, representado pelo seu coordenador do Conselho Científico, professor Seabra Pereira. A ilustração é básica para conhecer a Camões? Não diria que seja básica, mas, pelo menos, é uma forma apelativa que nós temos de chegar ao texto de Camões e, por outro lado, também ficarmos mais despertos para a dimensão visual da sua própria poesia. Ele utiliza muito esses termos. É a poesia muda, é a pintura que fala, explora esse diálogo e também acho que temos nós, leitores de Camões, muito a ganhar se o explorarmos também. Camões mito, visto por a filóloga italiana Maria Boquicchio do Centro Interuniversitário de Estudos Camonianos da Universidade de Coimbra. E Camões, digamos, faz parte de um percurso mais tardio, mais adulto. Camões é o pai da língua portuguesa e o pai da nossa civilização, em conjunto com os grandes escritores da Renascença, os grandes escritores da humanidade, em que, junto, Dante Alighieri e Cervantes, e, sobretudo, porque é um daqueles poetas que representaram o mundo e representaram, através da poesia, o teatro da humanidade. E, por isso, isso é uma dimensão fascinante. E, dê-me a sua opinião sobre este encontro temático, obra, vida e mito. Sim, é fundamental, porque, muitas vezes, quando nós analisamos uma obra, faltam referências de um ponto de vista de conhecimento biográfico ou de conhecimento histórico e, sobretudo, não conseguimos localizar o autor no próprio contexto, na própria cartografia ou na própria geografia poética e conseguir, através de um discurso temático, juntar a vida do autor, colocá-la no seu contexto histórico, social e tentar de ver a recepção de uma vida real e da vida mitológica, que tipo de cruzamento ou que tipo de errança deixou na modernidade é fundamental. Um intenso encontro que culminou com a apresentação da rota literária camoniana em Vilar de Nantes, num convívio, à época, dinamizado pela Asociação de Desenvolvimento de Vilar de Nantes com o Senasóis do TEF. Há nalas prontas para a Índia! Há nalas prontas para a Índia! Venham realizar os vossos sonhos! Não, não sabem? Pois eu vou dizer... A minha avó disse assim... Ô rapaz, bota o olho ao caldo! E eu o que é que fiz? Tirei o olho e mandei-o pôr caldo! Um prazer inflamado! Eu vou dizer que a luz movem, peraí, peraí, agora vai lá por aí. Eu vou pedir toda a ajuda, pai! Vai curar mesmo! Vai! 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 Mas não era para um efeito espiritual, para afastar... Ah, sim! Também há uns conjuros que têm que se ler durante a queimada, que é para ela se libertar dos maus espíritos. Porque as pessoas ficam bêbadas, às vezes têm mau vinho e ficam violentas, não é? Ah, ok! Então um conjuro é para as pessoas não ficarem violentas depois de beberem. E isto é o início do trabalho da criação da Rota Literária de Camões e os trabalhos, agora das reuniões de preparação e de execução, vão começar a desenvolver-se. Já temos a primeira reunião marcada para definir o novo calendário de trabalhos. Tivemos a classe docente do Conselho do Alto Tâmega e trouxemos os interessados na vida de Camões. Este também era um congresso de nível científico elevado e como tal as pessoas que gostam da literatura e que têm já muitos anos de estudo da literatura são aquelas que mais vieram. E aí E aí E aí E aí E aí